Há 13 anos, todos os dias, ela começa a aula assim. Ainda acordada, Mônica? Ah, mãe, tô sem sono. Cuidado com o boi da cara preta. Ele vem buscar você. A professora Lúcia já perdeu a conta de quantas crianças ensinou a ler, escrever e fazer contas nessa escola pública municipal em Paciência, subúrbio do Rio de Janeiro. Sempre com muita dedicação e amor pelo trabalho que executa, teve pela frente o desafio de dar aulas numa escola situada numa área onde a falta de segurança reduz drasticamente a frequência dos alunos em determinados dias. Mas a turma de alfabetização que a professora Lúcia dá aulas do CIEP doutor Nelson Hungria foi uma das melhores colocadas na prova Alfabetiza Rio 2012, que avalia o desempenho em leitura, escrita e matemática do primeiro ano do ensino fundamental da rede municipal carioca. Essa avaliação nos permite, como qualquer avaliação de rede aliada, nos permite observar aquilo que o aluno já aprendeu e aquilo que falta ele aprender para ele concluir bem o seu ensino fundamental. Eu fico orgulhosa disso, porque a área carente é uma área mais difícil de ser trabalhada. São crianças com, assim, não todas, é claro, mas uma grande parte é muito carente, então é sempre mais difícil de ser trabalhada com eles. Então eu acho que é uma vitória muito grande para a gente. E é de bairros e comunidades populares a maior parte das turmas com melhores resultados da prova no Rio. Foram avaliadas 1.600 turmas de primeiro ano de 746 escolas da rede municipal. E a média mais alta, numa escala de 0 a 300, veio da turma 1.103, do CIEP 1º de maio, perto da favela de Antares, em Santa Cruz. Em seguida, vieram os alunos da turma 1.101, da escola municipal Otávio Tarquino de Souza, na Pavuna. A turma da professora Lúcia ficou em oitavo lugar. Eu gosto de trabalhar com criança, e quando eu vim trabalhar com eles, eu me apaixonei pela forma como eles começam a ler, entendeu? Eu mesma alfabetizei meus filhos, e foi, assim, uma emoção muito grande quando eles começaram a ler e a escrever. E isso se repete a todo ano, quando essas crianças começam a ler, começam a montar frase. Essa emoção me vem de novo, entendeu? Então eu nunca consegui largar a alfabetização. E essa dimensão afetiva, com professores atentos a cada uma das crianças, que fez a diferença no rendimento delas, segundo especialistas. Qual é o segredo do bom rendimento da escola? É você, na verdade, respeitar o esquema do próprio aluno, a forma de como o aluno chega à nossa unidade escolar. E a partir daí, é que nós fazemos um trabalho das informações que são necessárias. E aqui a gente trabalha toda essa realidade deles dentro de um contexto social. Investir, inicialmente, no diagnóstico é o primeiro passo. E a gente tem uma clara experiência de que, fazendo um bom diagnóstico, a gente consegue amenizar, agindo rapidamente, a gente consegue amenizar essas diferenças, fazendo um trabalho diferenciado. É claro que, para isso, nós precisamos adaptar algumas condições às salas numerosas, o número exarcebado de alunos dificulta muito esse trabalho. Não é assim tão fácil. Então, nós precisamos convencer o poder público da necessidade de um trabalho quase que individualizado nessas turmas. É mais do que evidente, sim, que a gestão escolar faz uma diferença na escola. Se a gente for colocar só tecnologias, colocar todos os aparatos que são possíveis em uma escola, livro didático, iPad, tela, novas telas, enfim, todo o material de tecnologia, ela é, por si só, não é o suficiente se a gente não tiver o comprometimento com o processo educacional. Possivelmente, essas escolas que têm uma defasagem, talvez de tecnologia, de outros aparatos, elas usaram outros artifícios, outras estratégias para compensar a deficiência que aquelas escolas estão vivendo. Então, elas encontraram o pulo do gato e aí estão fazendo a diferença.